Eu não aguento com tanta pressão, não aguento com tanta pressão. Eu só fiz um vídeo no Youtube e agora toda a gente vem comentar um vídeo e insultar-me. Eu não aguento mais esta pressão. Eu vou me matar. Vocês são cruéis demais comigo. Eu não aguento. Vou me matar. Este vídeo vai ser histórico porque eu vou fazer o suicídio online. Tudo por causa de ser um ignorante que não compreende ironias. Portanto, assistam a este vídeo. Eu vou me suicidar para vocês verem. Mas depois quem é que vai pôr isto online? Pessoal, então, muito bom dia. É o Vítor Barchar. Este é o vosso programa Q, o número 8. E hoje, como é óbvio e só podia ser, não podia ser de outra maneira, de outra forma, hoje estamos aqui para comentar todos os comentários que foram feitos ao vídeo do anterior que foi a resposta ao jornalista Daniel Oliveira. Transição! Daniel Oliveira, é óbvio que o senhor percebeu que eu sou um ignorante porque eu não esperava da sociedade portuguesa que tivesse a imagem de um polícia com um mínimo de inteligência. Como é óbvio, como é óbvio, o Vítor Barchar é uma personagem criada. Este é o oitavo episódio. Sabe como é o Vítor Barchar? Abre aspas. Personagem. Fecha aspas. Personagem. O Vítor Barchar é uma personagem bruta, criada mesmo para abrutalhar o sistema daquilo que se passa a nível nacional e internacional. Se virem os outros vídeos do Vítor Barchar também vão ter muito que comentar. Agora, de repente, como se o mundo tivesse acabado, um vídeo que já vai com 4 mil visualizações, centenas de comentários, dezenas de likes, está uma maravilha, está um espetáculo. Portanto, todos estes comentários são bastante elucidativos da imagem que a sociedade tem da polícia portuguesa. E... É triste. É triste. É mesmo muito triste. É mesmo muito triste. É mesmo muito triste servir uma sociedade assim. Mesmo muito triste. É uma crónica. Não é uma entrevista. É uma crónica. Não é uma entrevista. É uma crónica. É óbvio. Senhor Daniel Oliveira, é óbvio, é mais do que óbvio, que eu percebi que o seu texto era uma ironia. Era uma sátira. Eu só estranho é que nem o senhor, nem os seus leitores, que vieram agora todos vimamente defendê-lo, não perceberam que um vídeo de uma personagem criada de um youtuber, perceberam que esta personagem está a fazer ironia. Não sei o que é que é difícil de entender. Um homem a falar à bruto, sentado numa casa de banho, a defecar, a falar para um jornalista, se não é entendido como ironia, então isto é entendido como quê? Eu sou mesmo ignorante. Eu não sou. Não. Vocês são todos iluminados. Vocês dizem que eu não percebi que o texto do Daniel Oliveira é uma ironia. E vocês perceberam que o meu vídeo era uma ironia? Ai, Jesus! Meu Deus! Jesus! Mas quem é um ignorante aqui em posição? Então, o vídeo hoje, como não podia deixar de ser, é dedicado exclusivamente aos comentários efetuados num vídeo do Youtube, resposta ao Daniel Oliveira. Pronto. Eu agora vou me endereçar aos comentários que me saltaram mais à vista. Os saltaram mais à vista. Foram os mais divertidos. E acho que merecem, da minha parte, uma homenagem a esses comentários. Foram todos pessoas de nível elevado que me insultaram e, como é óbvio, já tinha sido avisado por outros Youtubers que um gajo é enverdar nesta vida de Youtuber tem destas coisas. Quando tocas assuntos que são perigosos, assuntos que mexem com a sociedade, vais ser insultado. Eu pensava que era mentira, mas, afinal, os gajos tinham razão. Ui! Adorei os insultos, man. Curti mesmo a sério. Foram espetaculares. Bom, tem um leitor que comenta o vídeo e me chama de Orangotango. É... Fico muito insultado. Ai! Fico tão nervoso. Eu não sou nenhum Orangotango. Eu sou um homem primata! Mas é muito original. No meio de todos os comentadores, é pá, surgiu um que quase conseguiu perceber. Ele, por caso, ainda mandou-se... Ainda estava na dúvida. Será que este gajo está a ser irónico ou está a falar a sério? Será que aquilo é mesmo ele a falar aquilo que pensa? João Bárbara. Foi o único nome que eu consegui decorar de todos os comentários. João Bárbara. Você, no meio daquela gente toda que comentou, foi o mais inteligente. Quero-lhes dar os parabéns. Uma salva de palmas. Ganhou o prémio do português que conseguiu compreender que o Victor Bacharques é uma personagem e que o vídeo era irónico. Portanto, eu quero aqui pedir uma grande salva de palmas ao João Bárbara. É mesmo muito triste servir uma sociedade assim. Mesmo muito triste. Esse WC tem uma ótima acústica. Este, sim, é um comentário positivo, construtivo. Portanto, a partir de hoje, se calhar, eu deveria começar a gravar todos os meus programas que na casa do banho, porque a acústica é boa. Eu gostei. E, de facto, foi o vídeo que foi mais ouvido de todos os programas que eu fiz até hoje. Calhar tenho que começar a gravar sempre no WC. Há um comentário de uma senhora também que eu achei fantástico. Diz que só viu o vídeo. Mas nem sequer ouviu. Olhou só para a minha cara. Mas esteve a fazer um comentário. Portanto, se não ouviste o que é que eu disse, estás a comentar o quê? Ou vistes e estás a dizer que não vistes, vistes só a minha cara. É um bocado... Coisas de... Se eu disser isto, vai dar polémica. Coisas de... Ai, Jesus, será que digo? Será que não digo? Olha, tenho uma coisa para dizer. E se fosses... Imagina. Portanto, teve outro comentário espetacular que eu achei mesmo fantástico, fantástico. Foi o comentário que disse, Vítor, por favor, não se reproduza. É pá, lamento informar, pá, mas isso já é um bocado tarde, pá. Já é um bocado tarde porque eu sou daqueles portugueses à moda antiga. Gosto de fazer filhos sem parar. Portanto, só para a sua informação, eu já tenho cinco. Cinco. Portanto, essa parte, lamento desiludi-lo. Se me tivesse avisado há mais tempo, eu poderia até pensar na sua proposta. Mas agora já é um bocado tarde demais. Mas fica a promessa que eu vou tentar não fazer mais filhos. É verdade. Lembrei-me agora, de repente, houve um comentário. Esse sim feriu-me no âmago da minha alma. Feriu-me de uma maneira. Foi o comentário de um senhor que me chamou de nazi. Eu podia até dar aqui uma explicação e explicar-lhe muito sobre a minha vida e tentar contrapor o seu argumento, mas nem lhe vou dar esse tempo de antena. O vídeo estava com 65 likes. Houve alguém que comentou assim, tem 65 pessoas com cancro no cérebro. 65 pessoas com cancro no cérebro. Oh, cidadão. Numa democracia, vou te explicar uma coisa. Numa democracia, a gente tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. A gente, tipo, está a dar a nossa opinião. Temos que respeitar a opinião dos outros. É isso aí. Está a ver? Então, se o outro está a dar a opinião, eu posso dar a minha? Não, mas que não pode. Não pode. Tem que dar só eu. Só posso dar a minha opinião. A opinião dos outros não presta. Então, como é você? Bom, e para todos os que agora estarão a pensar, bem, este gajo agora vem para aqui assim justificar-se, dizer que o vídeo era irónico e que não tinha nenhuma intenção de fazer isto e de fazer aquilo e de comentar aquilo, era apenas uma ironia e uma sátira, consultem o vídeo Q Esclarecimento, onde está lá uma mensagem que explica exatamente isso. Foi feito muito antes desta polémica toda. Que é para não dizerem que eu agora é que vim fazer isto. Não, não, não. Ele agora está com medo dos comentários. Ai, está tão triste com os comentários e quer-se justificar. Não, meus amigos. Eu não me quero justificar. E tenho mais uma coisa para vos dizer. Sabem o que é que eu penso das vossas opiniões e dos vossos comentários? Não sabem? É só espreitarem para dentro da sanita. E mais uma vez, como eu vou manter o nível elevado, não vou entrar em insultos nem responder de maneira que outros youtubers fazem. Outros youtubers, do qual eu sou bastante fã e são bastante cómicos, que optam por insultar as pessoas e mandá-los a certos sítios. Eu não vou fazer isso como é óbvio porque eu quero manter o nível dos comentários e da troca de ideias e do diálogo um nível positivo. Portanto, só tenho uma coisa para dizer. Este foi o vosso Q8. Espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham like. Se não gostaram, ponham like de pernas para o ar. O mundo está de pernas para o ar. Ponham like de pernas para o ar. Subscrevam o canal que eu agradeço. Agradeço. Se querem assuntos polémicos, querem mais, subscrevam o canal que vão ver todas as porcarias que eu digo. Basta só subscrever. E cada vez que eu tenho um vídeo de ignorância, vocês poderão estar atentos e comentar e deixar as vossas opiniões riquíssimas. Só uma parte. Eu, até o momento, era o youtuber em Portugal com menos visualizações, com menos subscritores. Era mesmo um gajo muito triste no meu fogo. Trabalhava e editava os vídeos. E isto era uma tristeza, pá, porque eu só atingia 100, 200 pessoas. Nem sequer tinha uma centena de subscritores. E graças a vocês e ao texto do Daniel Oliveira, hoje no meu vídeo tem 4 mil visualizações. Já passam uma centena de subscritores. E isso era o meu grande objetivo, como é óbvio. O objetivo deste ignorante concretizado. Muito obrigado, muito obrigado. Portanto, se likeam, likeam. Se não likeam, não likeam. Likeam, likeam. Likeam, não likeam. Quem likeou, likeou. Quem não likeou, likeasse. E pá, ouve. Sejam felizes. E façam alguém feliz. Vivam. Curtam a vida. Eu não guardo ressentimentos dos vossos comentários de... Bó! Não guardo ressentimentos dos vossos comentários. Um grande abraço. E acima de tudo eu tenho orgulho de ser português. E estamos juntos na luta. Estamos juntos. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, contra a reação.